Olha bem, vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que ao construir uma casa cavou fundo, isso dá trabalho, isso dá dificuldade. Vai cavar fundo, ele vai encontrar uma rocha. Colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque ela estava bem construída. E o 49 diz, mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerce. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu. E a sua destruição foi completa. Irmãos, vejam bem, o que nós entendemos nesse texto, que nós lemos aqui, está bem claro, sobre dois fundamentos, duas oportunidades. Todo o ensinamento que Jesus Cristo passa para os seus discípulos, ele lança dois elementos para a gente fazer comparação, para a gente tirar ensinamento. É o que nós chamamos e conhecemos como parábolas. Então, ele coloca esses dois fundamentos de pessoas que colocam para o desenvolvimento espiritual, agradável a Deus. Um é prudente e o outro é insensato, como nós vimos. Fica bem claro que o Senhor fala e quer ser levado a sério. Ele é o Senhor. Ele é Deus. Ele quer ser levado a sério. Não basta apenas ouvir e achar bonito e continuar da mesma maneira. Isso faz pensar sobre nós mesmos. O objetivo desses textos é para que nós possamos olhar para nós mesmos e entendermos. Não apenas nós, mas também os nossos irmãos. Possamos ter um entendimento melhor, mais saudável. Porque nessa parábola das duas árvores, a boa e a má, eu percebo Jesus dizendo sobre as palavras de uma pessoa. Que é a pessoa que reflete a conduta boa ou ruim. Assim nós entendemos. Assim nós vamos ter condição de entender quem é aquela pessoa. Porque a boca da nossa imandade vai falar aquilo que está cheio o coração. Por isso nós precisamos tomar esse cuidado de preencher a nossa vida, o nosso dia a dia com as coisas do alto. Não é o que o apóstolo Paulo escreveu lá e ensinou para os Colossenses? Capítulo 3, versículo 1, 1 e 2 por aí. Então, não precisamos ser críticos em demasia sobre essas situações, porque nós vemos que as pessoas são assim, elas produzem como essas árvores que foram citadas para nós. Como esses dois construtores, nós sabemos disso. Uns não estão nem aí. que é viver, que é fazer, construídos sobre o chão. É um espinheiro. Então, nós não precisamos ser críticos demais sobre elas, porque nós sabemos, na nossa conversa, no nosso entendimento, nós percebemos o que está no coração. porque a boca fala, o que está cheio o coração. Então, ao julgarmos alguém, porque a gente passa a nossa vida fazendo julgamentos, de nós mesmos, de todos nós, nós passamos a nossa vida fazendo julgamentos. Então, quando nós fazemos isso, nós corremos o risco de fazer juízo errado. É evidente que o nosso juízo é errado. E nós mesmos entendemos, às vezes, nossa maneira de ser, de uma maneira errada. E aí é que nós nos tornamos culpados daquilo que nós condenamos nos nossos irmãos. Por isso, nós precisamos tomar cuidado e ter muita atenção ao apreciarmos, ao observarmos a nossa irmandade. não falar abruptamente. No texto, está a declaração direta do Senhor para explicar a inutilidade de quem se diz cristão, mas não pratica o que Cristo diz. Tem só aquele nome, não é? Não, eu... Tem um termo aí que eu não gosto aqui de usar. Ah, eu sou evangélico. Eu não sou evangélico, não. Ninguém na Igreja de Cristo é evangélico, não. Nós somos cristãos. Nós somos cristãos. Então, nós temos que levar a sério esse nome que nós carregamos, que foram duas aulas anteriores, que nós falamos da responsabilidade que nós temos de levarmos sobre nós esse nome cristão. Não é? Cristo salva. E nós que levamos esse nome de cristão, nós temos que ser salvadores. Nós temos que pregar salvação. essa é a expectativa que Deus tem daqueles que levam o nome de cristão. Irmãos, nesse texto, a declaração direta do Senhor é para explicar a inutilidade de quem se diz cristão, mas de verdade suas ações, seus atos não dizem que são. No novo ensino do Senhor Jesus, nós percebemos ainda uma nova ordem legislativa. Jesus está ensinando uma nova legislação porque os seus seguidores teriam que cumprir essa nova legislação e lá em Hebreus capítulo 7, versículo 12, Hebreus capítulo 7, versículo 12, tem um ensinamento ali que diz assim, certo é que quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança da lei. O sacerdócio foi mudado, o sacerdócio cristão não é o sacerdócio levita, não é aquela turma do Arão, não é a família do Arão, são a família de Jesus Cristo, a nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, esse ensinamento aqui mostra para nós que há necessidade de haver essa mudança e Jesus está proporcionando essa mudança nos ensinamentos dele, através do Evangelho, porque depois nós entendemos pelo que o apóstolo Paulo diz, que ele não tem vergonha do Evangelho, por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, então por isso ele não tem vergonha e nós que levamos o nome de cristão também não podemos ter vergonha do Evangelho de Jesus Cristo porque ele salva, ele tem poder para salvar, primeiro do judeu está escrito lá, porque primeiro foi falado para eles e depois nós, gentios ou como está aí no texto, os gregos, então veja o seguinte, ele mesmo disse que veio para cumprir a lei, Jesus Cristo disse, ele veio para cumprir a lei, Mateus 5, 17, 18 ele diz, não pensem que vinha abolir a lei ou os profetas, a lei ou os profetas, essa combinação de nomes está mostrando para nós que são os dois, as duas partes principais que compõem o velho testamento, lei e profetas, velho testamento, ele veio cumprir aquilo, então ele diz assim, não pensem que vinha abolir a lei e os profetas, eu não vinha abolir, mas cumprir, digo-lhes a verdade, enquanto existir céu e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço até que tudo se cumpra, essa frase é importante a gente aprender, é importante a gente ter essa frase na nossa mente, veja o seguinte, enquanto houver céus e terra, o céu e a terra já acabou, já acabaram? Não, então está se cumprindo ainda a lei, mas não no sacerdócio levita, mas no sacerdócio cristão, a lei e os profetas estão sendo cumpridos na nação santa, no povo de propriedade exclusiva de Deus, a igreja dele, então irmãos, Jesus também ensinou que o discípulo ele não se sobrepõe ao seu mestre, lá em Mateus capítulo 10 versículo 24 e 25, Jesus ensinou para aqueles doze e até hoje nós sabemos e entendemos muito bem o que ele falou, Mateus 10 versículo 24 e 25, ele diz, o discípulo não está acima do seu mestre nem o servo acima do seu senhor, basta, basta ao discípulo ser como o seu mestre, basta ao cristão ser como Cristo, basta ao seguidor de Jesus Cristo ser como Jesus Cristo, amou aqueles que foram a ele e aqueles que vão a ele como essa turma lá de Jabuticatubus que está aqui hoje para se entregar a Jesus, Jesus ama aqueles que vão a ele ouvem e desejam praticar o que tem ouvido, nenhum de nós pode fazer aquilo que nós entendemos que está certo, nós precisamos praticar o que Jesus Cristo está falando, o que Jesus Cristo deixou para nós, se nós carregamos o nome cristão, nós temos que proceder como Cristo, este é um dos ensinos onde o senhor expõe que a sua palavra, seus ensinamentos são mais precisos, eles são mais atualizados, são mais dinâmicos, que tudo o que eles haviam ouvido sobre a lei, tudo que eles tinham ouvido sobre o Velho Testamento, que era infestado de tradições humanas, não é? Tudo que estava diante deles, que eles passaram, cresceram e ouviram, aquilo ali era tradições humanas, então os ensinamentos de Jesus são mais atualizados, eles são mais dinâmicos, eles são mais favoráveis para a prática do que ele está falando, do que aquilo que o Moisés deixou lá para Israel cumprir, porque imagina irmão, se nós tivéssemos que cumprir um só daqueles mandamentos lá do do Velho Testamento, eu queria ver o Maurício chegar com um cabritinho lá amarrado numa corda em Jerusalém para ser sacrificado, para pagar pelos pecados dele, e a Marlene junto, não é? Eu queria ver isso, mas Jesus Cristo não deixa, porque o sacrifício que ele fez, o ensinamento dele, o que ele passa para nós, é para nós não precisarmos fazer isso, por isso ele veio cumprir o Velho Testamento, e se a gente lembra bem daquilo que está lá em Hebreus capítulo 10, se não me engano, versículo 1, fala que tudo aquilo do passado é uma sombra dos bens vindouros, é uma sombra do que temos hoje a nossa disposição na nova legislação dada por Jesus Cristo, que nós conhecemos e sabemos como Evangelho, que é o poder de Deus para salvar, o Evangelho foi pregado para várias pessoas lá em Jaboticatubas, e três delas estão aqui hoje para comprovar que o Evangelho salva, irmãos, tudo o que foi dito pelos profetas teve aquele valor naquela época, e nós ao olharmos em Mateus capítulo 5, versículo 21, nós entendemos lá o seguinte, Jesus fala, Jesus está ensinando a nova legislação que ele está dando, ele diz o seguinte, vocês ouviram o que foi dito aos antepassados, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento, agora a frase seguinte é assim, mas eu lhes digo, qualquer que se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento, você não precisa matar, a novidade é essa, você não precisa matar ninguém, basta que você fique com raiva do seu irmão, do seu irmão, você está sujeito a um julgamento, Mateus 5, 22, e Mateus 5, 27 e 28, o que Jesus ensina é o seguinte, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu lhes digo, olha o poder da nova legislação, o poder de quem está falando, vocês estão acostumados a ouvir para não adulterar, mas eu lhes digo, aí há poder no que ele está falando, eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher, para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração, está vendo irmãos, então nesse sermão da montanha, Jesus está ensinando como deve ser a caminhada das pessoas que desejam fazer parte da família de Deus, as pessoas que desejam fazer parte dessa nação santa, vocês de Jabuticatubas que estão com esse desejo, glória a Deus por vocês, glória a Deus pela palavra dele, não é? Jesus contrasta como nós vimos, a nova maneira de ver o caminho em relação ao caminho antigo, o caminho novo em relação ao caminho antigo da lei dos profetas, o caminho que os escribas e fariseus e mestres da lei deturparam, infestaram de tradições humanas e por isso ficou sem autoridade, não é? Se nós olharmos Mateus capítulo 15 de 1 a 7 é apenas um exemplo que nós vemos ali de como eles inutilizaram a palavra de Deus. Mateus 7 28 e 29 está revelado como como foi naqueles primeiros ouvintes, no coração daqueles primeiros ouvintes da palavra de Jesus Cristo, o sentimento que eles tiveram quando Jesus terminou de fazer aquele sermão da montanha. Mateus 7 28 e 29 diz quando Jesus acabou de dizer essas coisas as multidões estavam maravilhadas com seu ensino porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei que vergonha para eles não é? Eles ficavam maravilhados com o que ouviam de Jesus porque tinha autoridade quando a gente até hoje é assim quando nós agimos dentro da palavra de Deus nós falamos com autoridade qualquer um de nós quando nós nos dispomos a falar a palavra de Deus nós temos que falar pregar anunciar ensinar a palavra de Deus de verdade porque aí nós vamos ter autoridade para falar aí nós vamos ter autoridade para abrir a nossa boca e falar o que Deus está falando Jesus esclarece dessa maneira irmãos o seu senhorio ele é senhor Jesus Cristo Deus encarnado é é o senhor de todas as coisas quem vai contra o ensinamento dele vai se dar muito mal é uma inutilidade como nós vimos naquele construtor que não se preocupou não se esforçou para a construção da sua casa construiu na areia que está fácil que um alicerce de 10 centímetros aqui está bem não é tem que cavar fundo até na rocha e não pode ser de qualquer maneira porque se você fizer um alicerce na rocha meia balada assim aquilo vai cair também você tem que cavar você tem que acertar a rocha ali para você fazer um alicerce bem a prumo está vendo irmãos o senhor pode dizer pode expor os detalhes do desejo de Deus e ele quando disse vocês ouviram mas eu lhes digo ele está se sobrepondo aquilo que aquela turma estava acostumada a ouvir Jesus deu início ao seu trabalho quando Jesus começou a sua pregação ele deu continuidade ao que o João Batista tinha começado mas eles tinham prendido o João Batista então lá em Mateus 3 2 mostra esse princípio para a mudança necessária arrependei-vos esse é o princípio necessário para a transformação de vida a transformação de uma vida que vai agradar a Deus arrependei-vos porque está próximo o reino do céu isso para aquela turma lá para nós hoje não o reino já chegou nós somos o reino já chegou mas para eles era para eles arrepender porque o reino estava próximo a cruz estava próxima então então literalmente o termo original disse que foi traduzido por arrependei-vos se vocês encontraram alguma tradução que disser voltem para Deus está certo uma outra variação que vocês podem encontrar é mudem a maneira de pensar está certo por arrependei-vos a expressão é essa viu é o ensinamento positivo da vontade de Deus para uma mudança radical nas atitudes dos discípulos aqueles primeiros ouvintes de Jesus mudança cotidiana em relação ao pecado mudança cotidiana na maneira de viver que transparece que sai da boca o que está cheio o coração precisam ser mudados para uma pretensa volta aos céus um retorno aos céus porque de lá nós fomos excluídos mas nós temos tudo para voltar basta que obedeçamos ao filho de Deus não é ao enviar os doze quando Jesus em Mateus dez enviou os doze no versículo sete ele diz por onde vocês forem aí as vebe ó por onde vocês forem preguem essa mensagem o reino de Deus está próximo tá vendo igreja de Deus pregue essa mensagem o reino de Deus está próximo de qualquer um que ainda não faz parte dele o reino o reino de Deus está próximo daquelas pessoas que nós conhecemos e que ainda não fazem parte da nação santa o reino continua próximo deles o marcos quando quando ele narrou o evangelho de Jesus Cristo no capítulo 1 14 15 ele fala o seguinte depois que o João foi preso o marcos é que fala isso né depois que o João foi preso Jesus foi para Galiléia proclamando as boas novas de Deus proclamando o evangelho ele deu continuidade ao que o João estava fazendo e ele dizia o tempo é chegado o reino de Deus está próximo arrependam se e creiam no evangelho é o poder de Deus para a salvação é o poder de Deus que transforma nós fomos transformados pelo poder do evangelho porque nós estamos aqui se não fosse o poder do evangelho eu nem sei onde eu estava e cada um de nós que aqui está pode pensar nisso dessa forma onde você estava se não fosse o poder do evangelho de Deus o que seria de você nesse momento não é essas palavras de Jesus deixa eu ver o relógio esse relógio daí não para tirar a pilha dele tirar a pilha desse relógio então tudo isso que Jesus está falando todo esse ensinamento que nós estamos vendo aí aqueles primeiros ouvintes de Jesus eles tinham na mente o seguinte Daniel 2 44 eles sabiam eles tinham a esperança do Messias que o Messias chegaria com um reino poderoso o descendente de Davi e lá em Daniel 2 44 diz que nos dias desses reis o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído Daniel 2 44 está falando isso no dia desses reis o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído então eles sabiam disso não é eles sabiam que era o anúncio de um reino diferente o reino que o Messias inauguraria em Israel mas o pensamento deles era um um rei poderoso vitorioso nas guerras né nos dias desses reis eles queriam eles entendiam que era no dia nos dias dos reis do império romano e eles estavam fazendo um monte de coisa para destruir o império romano porque aí ia aparecer entre eles um poderoso lutador guerreiro que estabeleceria o reino de um descendente de Davi ali em Israel eles entendiam que seria quando a monarquia israelita fosse restabelecida com o rei descendente de Davi que assumiria o trono da nação o irmão mas nós sabemos hoje eles tiveram muita dificuldade não entenderam mas hoje nós sabemos que tudo estava se cumprindo direitinho bonitinho em Jesus Cristo ele estava ensinando ele estava mostrando que ele é o rei de Israel o descendente de Davi que eles que foi anunciado em Daniel 2,44 acho que 7,22 e outras passagens lá de Daniel estava se cumprindo em Jesus ele falava isso não é? mas eles não entendiam eles queriam matar ele e eles acabaram fazendo isso não é? em João 10,37 Jesus fala uma coisa assim para a gente entender aqui ó se eu não realizo as obras do meu pai não creio em mim mas se as realizo mesmo que não creiam em mim creiam nas obras para que possam saber e compreender que o pai está em mim e eu estou no pai ele está mostrando para eles eu e Deus somos a mesma coisa eu e o pai somos um nós estamos um no outro outra vez eles tentaram prendê-lo é a última frase desse texto falou lá em Mateus 27 né quando Jesus foi colocado diante de Pilatos eles falaram com ele ele está falando que é o rei o nosso rei aqui aí o Pilatos perguntou para ele você é o rei de Israel? e ele falou sou né crucifica ele e foi crucificado mas aí irmãos como o relógio não para nós vamos voltar ao início onde nós lemos sobre o prudente e o insensato são figuras duas figuras para duas maneiras de construção da vida a que agrada a Deus e a que o desagrada a construção na rocha que é Cristo ouvindo e abençoando ao evangelho a construção na areia são os edificadores de si mesmo aqueles que edificam de acordo com seus próprios interesses e o apóstolo Paulo ele fala isso para os tessalonicenses primeiro tessalonicenses capítulo 1 versículo 8 ele fala que quem não conheceu Deus vai ser castigado quem não obedeceu o evangelho vai ser castigado tessalonicenses 1 8 vocês podem conferir lá vamos lembrar que quando Jesus diz mas eu vos digo é a proposta da boa nova para haver mudança para serem sermos diferentes na maneira de pensar na maneira de agir e principalmente na maneira de adorar a Deus a nossa adoração a Deus é em espírito adoramos a Deus em espírito em espírito e em verdade a verdade aqui nós adoramos a Deus essa é a rocha baseado na rocha nós somos firmados nessa rocha nós não falamos nada que alguém pense além do Espírito Santo é o Espírito Santo que colocou isso aqui aqui nós fazemos isso aqui nós agimos dessa maneira por isso nós não temos medo nem receio de dizer nós somos a nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus porque nós tememos o que Deus está falando e nós lutamos para obedecer o que ele colocou aqui é difícil é muito difícil para muitas pessoas mas não é impossível não é impossível eles estavam enraizados no sistema de culto cheio de formalidades e tradições acrescentadas pelos rabinos como apontou o senhor em Mateus 5 21 que nós lemos vocês ouviram que foi dito não matarás e quem matar está sujeito a julgamento isso aí é acréscimo eles acrescentaram isso porque lá na lei não tem isso se você olhar lá na lei em Êxodo 20 versículo 13 lá está escrito não matarás fim não mate isso aí foi acrescentado pelos rabinos aqueles que dizem que acham e que se comportam como sábios como aqueles que sabem aqueles que são entendidos rabinos quem matar está sujeito a julgamento Deus não falou isso a lei está escrita apenas não matarás Jesus está dizendo com autoridade e poder próprio dele como nós vimos em Mateus 7 28 as pessoas ficavam maravilhadas não é Jesus está ensinando mudanças preciosas irmãos no evangelho de Jesus Cristo nós encontramos mudanças preciosas para a nossa vida vamos esforçar porque nada para o cristianismo vem com facilidade nada nada vem com facilidade é o que Jesus falou no mundo vocês vão passar por aflições mas fiquem tranquilos eu venci o mundo e eu vou parar de falar aqui agora porque o Eusébio quer acabar com o pecado desse povo né então que Deus abençoe enquanto nós preparamos para adoração a Deus o Eusébio vai fazer o batismo e quem tiver que ajudá-los que possam se prontificar né e que Deus nos abençoe e que nós possamos levar um culto de adoração a Ele do qual Ele se agrada tá bom Deus abençoe Deus abençoe